Belo é o encontro do mar com o céu, mas belo ainda é o encontro do homem com Deus. É que o mar é espelho do céu e o homem espelho de Deus. A humanidade tem solução e você também. Queridos amigos, salve Maria! O Evangelho de hoje narra o encontro. Jesus caminha pela última vez em direção a Jerusalém. Ele sai de Jericó. Uma grande multidão o seguia. Um cego estava no caminho. Quando o cego ouviu dizer que Jesus passava, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele era cego, mas ele gritava pelo nome de Jesus. Alguns, porém, diziam que ele se calasse. E ele gritava com mais insistência. Enquanto ele gritava, Jesus parou. O homem que fez Jesus parar. Jesus parou e disse, Chamai-o. Eles o chamaram e disseram, Coragem! Levanta-te, Jesus te chama. O levantar-se na linguagem da Escritura significa que a pessoa estava caída e ficou de pé diante de Deus. Foi levantado pelo próprio Deus. E ele dá um pulo. Dá um pulo. Joga o manto. Corre em direção a Jesus. E Jesus lhe diz, O que queres que eu te faça? E ele responde, Mestre, que eu veja. E Jesus diz, Vai, a tua fé te coroa. A partir daquele momento, Ele passou a seguir o nosso Senhor. Este cego está curado. E neste cego, E na narração da cura deste homem, Vai a nossa homenagem, A nossa oração, Para todos os não-videntes, Sejam de nascença, Sejam por enfermidade. Porque vós tendes o selo da bem-aventurança, Se tiverem fé. Bem-aventurados aqueles que creram, Sem terem visto. Hoje nada vem. Um dia verão o próprio Deus. Mas eu penso agora, Naqueles que ainda estão cegos, Mas de uma cegueira espiritual. Porque esta cegueira, É símbolo da cegueira espiritual. E há três tipos de cegueira. Cegueira espiritual. E nós precisamos saber, De qual delas estamos padecendo. Uma daqueles que, Por distração, Não veem. Outros que, Por paixão, Preferem ver uma coisa por outra. E a terceira categoria, A pior delas, Daqueles que, Por presunção, Conseguem ver a cegueira dos outros, Ou pensam ver, Mas não são capazes de ver a própria cegueira. São os orgulhosos. Na primeira classe, São daqueles que, Ouvem a palavra de Deus, Como estes homens aqui, Do tempo de Bartimeu. Mas não reconhecem. Estão com Jesus. Ouvem a sua palavra. Escutam os conselhos, Que vem às vezes de alguém, Que fala em nome de Deus. Mas não são capazes de escutar, Nem de ver. Que cegueira tremenda. Por distração. Mas a segunda, Mais terrível que a primeira, Daqueles que, Ai meu Deus, Daqueles que, Por paixão, Vêm uma coisa por outra. Vêm o mal, Como se fosse bem. Vêm o bem, Como se fossem mal. Por capricho. Por paixão. Mas o terceiro tipo de cegueira, Pior ainda que as outras duas, É a cegueira daqueles que, Por presunção, Por orgulho, Pensam ver, A cegueira dos outros. Mas não são capazes de ver, A própria cegueira, A própria miséria. São juízes, De todos. Mas não são juízes, De si mesmos. Que Deus, Nosso Senhor, Que passa, Hoje, Pelo meu caminho, Ele me cure. Jesus passa. Eu devo gritar, Como fez Bartimeu. E fazer a Jesus parar, Com a minha fé. A minha voz, Cheia de fé. Para que eu me torne, Não como o mar, Que é o espelho do céu, Mas para que eu possa me tornar, Um espelho de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, E Espírito Santo. Amém. E até a próxima, Se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, Deixe seu like, E não se esqueça de se inscrever no canal, E ativar as notificações, Para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho